E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo e hoje, Overwatch, lembra que vocês falaram que queria ver eu jogando o jogo de tiro, então tá aí, é, fodeu, fodeu, eu nem sei, ó, defende, tá, eu vou com o anãozinho primeiro, eu vou com o anãozinho primeiro, então vamos, tá, vamos já avisar, eu sou ruim em jogo de tiro, eu tinha avisado pra vocês naquele dia, vocês falaram, ah, quero ver você jogando mesmo assim, então, fodeu, então o que a gente tem o anãozinho aqui, o que o anãozinho faz, tá, a gente tem, o computador tem que dar aquela acostumada com a fase, né, que tá meio, gente, tá todo formatado o computador, tá, tá, aqui nesse mapa a gente tem que defender o primeiro ponto, e aí se o outro time pegar o primeiro ponto, que é muito provável que eles peguem, eles vão ganhar uma carga, que eles vão ter que ficar defendendo, eles vão ganhar um tanquezinho, né, E o que o anão não faz? Ah, isso aqui que eles tem que defender, tá vendo? O que a gente tem que defender, quer dizer, só que eu não sei por onde eles vêm, vou ser super sincero com vocês Ahn, deixa eu colocar aqui assim, eu posso colocar aqui? Uh, eu posso, vou colocar aqui então, ó, tá, então o shift é isso, ó, eu coloco, aí eu coloco o que? Tem 1 e o 2, tá vendo? O 2 é a marretinha, tá vendo aqui embaixo, ó, lá embaixoinho, tem 150 barra 150 e tá subindo uma barrinha, é que quando o negócio vira nível 2, ó, pá, nível 2, E aí o 1 e o 2 trocam as minhas armas, a minha arma primária é isso aqui que solta tiro, piu, piu, e o 2 solta um pfff, e o E recarrega, super simples, certo? Essa barrinha embaixo é o meu teammate, e eu não sei onde tá meu teammate, ah, meu teammate tá lá na frente, véi Ah, será que era melhor eu ter ficado lá na frente? Ó, tem um bicho grande que defende ali, ó, vamos Ó, ele vai dar essa porrada, opa, ó, só sei que atrás ele não tanca tanto, ó, então eu vou sair daqui, que eu vou me fuder, tá? A gente volta ali pra nossa torre, estão chegando na nossa, ai, fuck, tem um Reaper também do meu time Quase que eu morro dessa, ó, agora nosso hit começou a dar dano, a gente consegue fazer daqui? Não, tem que ficar assim, ó A gente botou o esquerdo no 2, a gente recupera, e o nosso E a gente vai soltar uns scrapzinhos que dá shield pro nosso time Tá? Vamos lá Véi, nesse jogo vai vir uns negos de cima, do lado, uns negócio meio em vida louco assim Ó, tipo esses scrapzinhos aí, tá vendo? Ó, eu vou pegar aqui Uh, ultimate, ultimate, ultimate Minha ultimate é boa, quando eu clico, meu turret já vira nível 3, então o que eu vou fazer? Fazer um negócio muito louco ali Quando eles chegarem eu vou dar aqui assim Morreu de novo Ó, tem uma Tracer ali em cima Deu um lagzinho muito louco Ó, agora eu vou soltar isso aqui, ó Scrap, scrap Isso aí tudo é armadura que o time pega 3 minutos pra defender, a gente tá defendendo super bem isso aqui Você fala, nossa Ricardo, você não tá fazendo nada, porra é a vida, véi É um time, tá bom? Tem pessoas que fazem, tem pessoas que não fazem Ai Ah não, eu morri Ah, morreu Ó Como eu morri Foi assim que eu morri Agora a gente tem que voltar lá no nosso turret Que a gente não sabe bem onde eu fiquei Eu sei que fica longe, bagaralho Esse mapa É grandinho Ah, nosso turret morreu Então a gente vai ter que colocar de novo o turret Tá A nossa torrezinha E Já meteu o louco, ó Então a gente vai colocar o turret aqui E vai clicar aqui, ó Ó Prr, 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 vira o 3 Tá vendo? Agora ele senta o cacete, ó Tu, 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 tu Eu ganho uma armadura Morfética E Uuuuhuhuhuhu Nossa, veio um dragão gigante Motherfuckers Ai Conserta, conserta Vai turret O turret não segurou Dois minutos Ah, é o ninja Ninja Ah Não, esse me reviveu na frente dos negros Ó Armadura pro C Armadura pro C Armadura pro C Armadura pro C A gente vai fazer o turret aqui, assim Pronto A gente vai ficar no cantinho aqui, ó Turf 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 Ixi 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 Virou nível 2 Fica atrás do turret Fica atrás do turret Um foi Conserta 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 Assim que é gostoso Ai Lagou, lagou Lagou Scrap Cadê os scrap Eu quero isso aqui Ó Armadura pro C Armadura pro C Não acredito Não acredito Tá defendendo o primeiro ponto Meu time belo Verde e amarelo, véi Scrap, 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 scrap Obrigado Que bonito Que time é esse? Ah não, macaco Sai macaco Ó, tem uma bola de mal ali Ó, chegou, clica o quê? Que é o Super Mega Mudder Outer Futter Ó, tem uma Tracer Ela tentou explodir o meu turret Não vai explodir Vamos consertar Que a gente soltou o quê na hora Mas mete o louco Olha esse turret Ó Tia Olha o tamanho do meu canhão Olha isso aqui, véi Uh oh Caralho O nego Destruiu o meu Ah, morreu What the fuck A gente precisa colocar o turret de novo Tur turret de novo Onde? Aqui Põe Vai Conserta 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 Rápido, Ricardo Rápido Nível 2 Chegou a galera ali E a vitória Cês tão sentindo O cheirinho 1, 2, 3 2 1 Ali em cima Que isso Que time é esse, véi Que time é esse, mano Que time é esse Não, hated bg's agora não Agora não dá Oh, can't now Recording For Youtubes Tá É o nosso Ah, é a nossa jogada A nossa jogada A jogada do jogo é nossa A jogada do jogo Nossa O pessoal viu que eu não sei O massa que as pessoas Olha, o pessoal gostou Eu gostei de mim também Gostei de mim Eu gostei É... Partida Positiva Eu vi uma partida Positiva Partida Positiva Positiva A gente defendeu Agora a gente vai atacar Acho que a câmera tá 1, 2, 3 É, a câmera tá bugada Mas que se foda Ó, tem uns negros aqui já Ó Ai, ai Ó lá Subi Valeu Ah não O ninja não Eu tive péssimas experiências Com o ninja Péssimas experiências Com o ninja Péssimas Experiências Com o ninja Eu já tô morrendo Aqui eu me recupero Aqui eu me recupero Tá, beleza Vamos subir lá de novo Falou pra vocês Falou pra vocês Ok, eu e o... Eu e o... Shhh É, não é possível Eu acertei essa tia Aqui, acho que a gente volta Aqui Vamos pra cá O que? Ah, tomei cabeça Dica Isso eu tô ligado Agora Você podia me dar uma dica Tipo, não tome HS Tipo, isso aí Bem, vamos lá Ah, nosso time já tá lá na frente É nóis, time Não tô ajudando meu time muito bem Mas a gente tá tentando O importante é isso Uh, o porco O super porco Nossa, o porco tá lutando O porco tá lutando Aí, tá vendo? Agora a gente pegou o ponto ali Agora a gente tem que escoltar Olha que gostosinho Porco apanha gostoso O que que é isso aqui? Deixa uma... Ele deixa um rolezinho Ó, falo pra vocês Eu vou voltar pro meu time aqui Aí alguém me curou Boa É nóis Eu quero subir em algum... Aqui Fui, 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 fui Falou Opa Gostei desse lugar aqui Vocês não tão me vendo Ah, tá, 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 tá me vendo Tá super me vendo Tá me vendo até demais Porco, 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 porco Nossa, os caras tão super me vendo O que que é isso, gente? Ah, aquela nega aqui da HS em mim ali Que eu tô ligado Agora eu tô com o healer Tô com o healer Vou matar esse... Que eu tô ligado Que esse é o suporte Não, Ricardo Ah, sobe ali, sobe ali Sobe ali Ah, não Uh, foi por muito pouco Tá Acho que todo mundo tá com lag Ou não É, acho que tá todo mundo na mesma situação Dos antes de ping Eu acredito Então tá bom Eu tenho como ver o mapa Não? Não tem mapa não, né? Então tá bom Eu gosto de mapas Mano, esse ninja é o bicho mais escroto que tem Esse ninja é tipo muito pica, velho Não precisa aprender a jogar com esse ninja Você poderia encontrar em uma situação que não tem de sair Tá, ok Ok Entendi Opa Peguei um negocinho aqui Ó, o... O que a gente vai fazer aqui? A gente precisa achar um... A gente tem ultimate, tá ligado? Então a gente precisa achar um ponto que tem... Nossa Onde tem muita gente Deixa eu for ali O que acontece? Tô aqui Opa Uh, foi boa essa aqui Parabéns, foi boa Ó lá Um, dois, três E Eu tô congelado Por que que eu tô congelado? Ah, neguinha Nossa, eu dei um puta ultimate bom e a nega me mata, velho Consideração zero Nossa, tchê, pra que isso, velho? A câmera tá atrasada aí, tá vendo? Hum A câmera tá super atrasada, por acaso Mas não tem problema Quer dizer, tem problema, mas não tem problema Nossa Caralho Minha putaria bela Olha isso, velho Vamos ficar aqui atrás Ela tá no nice block aqui, ó Tô ligado que você tá aí Nossa Socorro Fica invencível, Ricardo Tá A gente precisa de mais dano Mais bala Isso aqui não tá funcionando Nossa, eu tomei uma na cara, velho Que porra foi essa? Vamos tentar por cima Vamos tentar por cima Talvez por cima seja uma ideia melhor Opa Ninja Mata o ninja Ah, ele lutou Ele lutou Ele lutou Ele lutou Gente, eu tenho problemas graves com esse ninja Eu acertei alguma coisa nele 70 de vida Acertei 42 Mudar de herói Esse aqui talvez Talvez esse aqui seja melhor Vamos lá Vamos lá Pensa uma pessoa que fica perdida nos caminhos Achei Ah, se faz isso aqui é melhor Isso aqui é mais Uh Bem, o E desse cara faz isso aqui, ó Pra recuperar a vida Simples Tá Tá O shift vai dar uma corridinha pra frente Ai, ai Não, também não foi uma boa ideia, gente Tá difícil achar alguém que E se eu for com esse aqui de novo? Ou A nega do H Vamos tentar com o sniper Vamos tentar com o sniper Talvez seja uma boa ideia Porque eles estão, tipo Paradinhos ali E pá Olha o ninja Não, não é o ninja Vai, vamos subir aqui Opa Não era bem aqui que é onde eu queria subir Que isso, gente A nega me congela Tá, esse moço tá bem foda em cima Ele tem 600 de vida Eu sei onde ele está O problema não é saber onde ele está Caceta, mano Eles estão atacando Sendo que eles estão defendendo Tá foda isso aí Tá foda Tá bem foda Ó lá H pra mudar de herói Não, a gente não quer mudar de herói A gente só quer sair da base Ultimamente Ultimamente a gente só quer sair da base Hoje em dia A gente se contenta com muito pouco Na primeira a gente jogou mó bem Tem que matar esse Tá Caralho, ele dá muito dano, mano Bem, agora eu vou soltar isso aqui Porque daí eu vejo as pessoas atrás da parede E meu time também, tá Lembrando que eu uso isso aqui pro meu time Não pra mim Ó Não foi Não matei aquela moça Opa Super legal acertar o brasileiro lá Porque você sabe que o moço é brasileiro ali, né Moço, vamos soltar umas minas aqui, ó Pra ver se aquele ninja vem aqui Uh Peguei, hein Tá, eu acho que mesmo se Com 200 ping Se aparecer a mirazinha Eu clico Né Então vamos jogar nesse Nesse 3, 4 Per Não Tá 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 difícil Pô, foi 100% de potência, véi Como sim? Eu tô acertando as pessoas Opa Peguei você, hein Peguei você no lag ainda Gostoso Uh Agora a gente tá A gente tá aquecendo agora, hein Agora, agora tá indo Bota a carinha aí, vai Ai, não, 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 não Tá Ir de frente com ele não vai Não é uma boa O que que a gente tem aqui pra Não ir de frente Uh, vamos pegar esse aqui Eu ouvi dizer que esse cara é bom nesse mapa Tá, e aí Tem o Tem o O contraponto Porque agora a gente perdeu, né Agora a gente perdeu Vamos ver a jogada Vai, vai, vai Ah, óbvio que foi um ninja E ele foi me matar Tem eu aí, quer ver? Ah lá, eu Você matou a porra toda, velho Ok, então vamos Caceta, é pra baixo Tá, tá um pouco difícil aqui Tá um pouco difícil Não sei nem o que eu tenho que fazer Aqui Tente se mover A dica do jogo é Se mova diferente Pra você Tá Acho que aquele bicho não me viu Control points Unlocking Ah, tá, tá, tá Aparece um ponto A gente tem que controlar, ok Aqui não acaba sendo Opa, achei um moço Nossa, achei muito moço Xiii Deixa quieto Recupera a bala, Ricardo Falou 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 Sai de perto de mim, velho Ó Vou camperar Nossa, nega Voou Ah não O ninja não Morreu Morreu Ah não Tão, 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 tão Ela me jogou pra longe Não Foi o zoadinho Que me jogou pra longe Vai, cara Se move mais rápido Pronto 10 segundinhos Tem que usar isso aqui mais vezes Vamos lá Tem que ir pra cima Tem que ficar em cima Temos que ficar em cima Nossa Eu falo Vamos ter que ficar em cima A gente desce O que que essa pessoa Não é um bobo ficar aqui, né Invencível Gente, que difícil Essa moça O garoto da água Mas eu acertei você Bastante Olha lá 110 de dano Tá, tô, tô, tô Muitas paredes Eu tô ficando perto de parede Mas nosso time tá indo ali Tá, 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 tá Tá indo Ó, tem um boneco aqui É aquela lá mesmo Parece que eu sou mais lento Que todo mundo, hein, pessoal Parece, não parece Ah, eu quero dar água Eu quero dar água Vamos ficar com o time aqui Só que eu quero ficar Oi Desculpa Morri do que? Que eu não sei Ah O famoso brinde, né O cara soltou um negócio E eu me fudi Tipo Resumindo, assim Sendo super sincero É, por que eu dou Uns turbo às vezes? Não é lag isso Eu consigo subir aqui? Não, não na cara Tá Claramente Esse personagem Não é o nosso forte Mas eu quero que seja Então a gente vai jogar Com ele mais Opa Peguei você Luke Cage aqui Opa Morreu Vamos ficar aqui em cima agora Pega isso aqui Pega isso aqui Isso aqui é ultimate Mano, agora a gente vai ficar Tipo aqui, ó E quando eles chegarem Nossa Eu vou arregaçar Eu não sou bom Mas ruim eu não sou O importante é isso Ruim assim Ruim Ou sim, né Ah Fuck Tem uma granada no chão Espera eles entrarem aqui Nossa Ela lutou Ela lutou Vai Vai Eu matei dois Tô ligado Que eu ajudei Pra caceta o time Olha lá 2, 3, G Não Essa neguinha de gelo É boa A gente precisa Precisa ver isso aí Depois Eu gosto dela O jogo fala Mova para lugares Diferentes Eu tô sempre Vindo pro mesmo lugar Mano, a gente tem que pegar Um Vem aqui, caralho Vem aqui, caralho Vem aqui, caralho Vem aqui, caralho Não, não, não Aperta o shift Caraca Congelado Não consigo apertar o shift Olha que nega escrota Olha isso, mano Eu vou lá de novo Agora é questão de honra Eles vão ganhar Eles vão ganhar Não Nossa Por muito pouco, velho A gente vai com o anãozinho de novo Vamos lá Não sabia que era assim Não sabia que era de pontos Ok, vamos lá Agora é foco O bom do anãozinho É que você não precisa mirar O computador mira pra você E o computador é a sua torre Certo? Hello As pessoas estão Hello Hello Go, 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 go Nossa, a entrada do outro lado Calma Cadê meu time? Vai Caraca, mano Como a gente é rápido É o luxo que tá fazendo isso? Acho que é o luxo Aqui é um ponto? Então vai Minha torre já tá nível 2 Não, não, não Não, não, não Pronto Ah, senti firmeza Nesse aqui Então não é pra... A gente tá atacando Mas tá todo mundo atacando E se a gente ficar no ponto primeiro Entendi, entendi, entendi Ok, ok, tranquilo Tão lá Tão suave ali, ó, tem gente chegando Ó, a nega do gelo É você mesmo que eu vou mirar Não, 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 não Você mesmo Não foge não Mas por que eles não estão indo pelo outro lado? Isso, vem na minha torre Não, torre, não morra, não sucumba Não, 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 não Vem na minha torre, velho Ah, não acredito Olha, o nego ficou camperandinho Ah, tá jogando CS, né Ok, ok Dois podem jogar CS Dois Ops, botei errado Morreu, morreu, morreu Perdeu Vai Tuf, 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 tuf Ó, um Ai, não acredito Ai, como assim ele matou? Vem, o que é esse cara, velho? Tipo, ele matou minha torre sem dó, velho Ó o macaco Ó, armadura pra vocês, armadura pra vocês Vai Tuf, tuf Vai, vira dois, vira dois, vira dois, vira dois Vira dois, vira dois Vira dois, vira dois, vira dois essa porra Aí Vai, torre, vai, torre, vai, torre Mata o macaco Não, torre, não, torre, não sucumba Não sucumba, torre Ai, caceta Armadura pra vocês, armadura pra vocês, armadura pra vocês Vai Uma outra torre aqui Eu nem coloquei a torre, carai Já sei Fih Easy Fica com o anãozinho Anãozinho é o sucesso aqui Tô sentindo que o anãozinho é o sucesso Só que eu tenho que ficar na parede Colocando a torre pro lado Beleza Uh Ok Vai Attack Nossa O cara já chegou rushando Nossa, o time é muito violento Ah Aqui eu senti firmeza Aqui, ó Fih What? Oi Desculpa Ah Tá Eu percebi Então eu coloco uma torre E aí depois eu vazo Ah lá Por que que é essa corrida aí que eu não tô ligado Tá, vai Dois Três Quatro Ah não Cinco Ah não Seis Ah não Ah Tá, vamos tentar de novo aqui, ó Dois Três Quatro Cinco Seis Vai, agora Torre de nível dois Vai Isso Pega um negócio lá What the fuck Ih, morreu um dois já Três Torre OP Torre OP Torre OP Torre OP Torre OP Torre OP Ah, garoto d'água Ó Armadura pro seis Armadura pro seis Armadura pro seis Pronto Agora sim, ó Agora a gente coloca a torre aqui, assim Isso Torre OP Torre OP Torre OP Torre OP Nossa, o tamanho da torre, velho Automa da torre, velho Automa da torre, velho Automa da torre, velho Socorro Ai, segura a torre Não Ai Scrape pra vocês Armadura, armadura pro seis Ali achei o moço Achei o moço Mata o moço Ai, preciso Outro moço ali Ai Armadura pro seis Minha torre morreu Mano, quem é o A Kenga que tá matando minhas torres, velho Ai, não Repara Repara Dois Três Quatro Cinco E agora Isso, garoto Vamos lá É agora Welcome back Welcome back É assim que eu gosto Ah, o brasileiro lá O Lúcio é o brasileiro Vou chamar ele de brasileiro agora Porque o torre Você tá ligado que ele 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 É Fizeram ele pensando no Brasil, né Tipo, não é por nada não Mas é verdade Ai, lagou, lagou Sem lag Uuuu Não sei o que aconteceu Mas eu vou colocar uma torre Aperto o Q E guardo Ai, 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 ai Um, dois Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não Torre level 3 Torre level 2 de novo Ixi O que acontece? Ah, o macaco, velho Sai daqui, macaco Não, não, não Torre não Ai, morreu de novo Tá foda Tá foda Vou colocar aqui assim Ou não Ai, não Faleci Gente Quanto nego, velho Falta 93% Eu não acredito Ah Ficou mirandinho em mim, né Entendi, então Quer levar pro pessoal? A gente leva Quatro pessoas deles lá Ah, não Se a gente perder com 99% Vai ser muito foda Um, dois Três Quatro Cinco Beleza Agora a gente vai ficar aqui assim Ó Ó O macaco aqui Nossa, os negros pularam pra fora pra matar mesmo Ó Ah Não posso ficar virado pra lá Caceta, mano A gente vai perder mesmo Com 99% 99% Olha só Opa Tamo lá, tamo lá, tamo lá, tamo lá Vamos lá Scrap pra vocês Ó Menino maluquinho aqui Mano, esse bicho tá dando, hein Não acredito que a gente vai morrer A gente vai perder Empowerful Burst Ai, não Vai, chega lá perto Chega lá perto Chega lá perto Chega lá perto Ai, ai, não Sai, macaco Caceta Macaco Escroto, velho Sai, macaco Porra Ai, fica aqui em cima, Ricardo Não Perdemos Nossa Com 99% Nossa O que é isso, velho Nossa Véio Foi no final isso aí agora, né Certeza que foi no final Não Foi Engraçado que normalmente Quando é a jogada do jogo Eu apareço Morrendo Quem que jogou bem aqui 20% of team damage taken Ah, o healer curou bem aqui Curou bem, curou bem Não, esse cara curou bem Eu devia ter colocado Esse cara Fuck Damage dan 1500 Olha, eu dei 1600 de dano Quem diria Positivo Foi uma partida positiva Objective time Um minuto Foi bom Certo? Bem, eu vou para Vocês viram que Né? Bem A gente vai melhorando com o tempo Tá? A gente vai Importante a gente melhorar com o tempo Mas é isso Eu vou deixar vocês por aqui Eu me fudendo no Overwatch E vocês assistindo, certo? Então Até mais Beijos E Falou